E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu acredito mais uma vez que você está se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? Você que está aí do outro lado procurando vídeos de manutenção de mecânica elétrica seja de motores 2 ou 4 tempo, o lugar certo é a Oficina GTI temos diversos vídeos que orientamos vocês o passo a passo para estar executando as manutenções de vocês aí no conforto de sua casa extraindo alto rendimento do equipamento de vocês seja de um mini bug, seja de uma mini moto, seja de um quadriciclo, seja de um mini quadriciclo seja de uma moto, seja de um carro, seja de uma roçadeira, seja de uma motosserra seja de um veículo a bateria, seja de uma bicicleta motor entre outros tantos vídeos que nós temos aqui dentro da plataforma do YouTube são mais de 2.200 vídeos dentro do canal Oficina GTI toca para cima no direcional, onde aparecer o título da oficina toca de novo até ele ficar em destaque e toca e puladinha, onde aparecer a bolinha da oficina clica ali naquela bolinha que vocês vão cair dentro do canal Oficina GTI e aí vocês vão conseguir fazer as manutenções no conforto da sua casa com alto rendimento pessoal, hoje graças a Deus está quente no sul estamos derretendo novamente mas graças a Deus estamos de pé na patroa acelerando e dando glória amém, glórias a Deus, aleluia diante de vocês pessoal está uma roçadeira Mixubishi essa máquina, ela é igual ou semelhante a qualquer outra certo? deixa eu mostrar aqui para vocês aí, uma roçadeira Mixubishi preste atenção aí no carretel o que nós vamos estar fazendo pessoal? vamos estar fazendo a substituição do cordão você sabe substituir o cordão da sua máquina corretamente? o que seria uma substituição da melhor maneira? seria uma substituição na qual se economiza muito material pois toda vez que a gente aplica o fio a gente pode correr, digamos assim está correndo o risco de perder um pedaço de fio ou seja, em cada troca se a gente perde 20, 30 centímetros, 50 centímetros de fio automaticamente, na diversas trocas no dia a dia no uso, vai fazer com que a gente perca bastante material eu vou estar extraindo esse carretel pessoal dessa máquina e vou mostrar para vocês para extrair o carretel pessoal nesse modelo aqui ele é com a polca ó, ele é com a polca aqui embaixo certo? um lado ele aperta e para o outro lado ele frouxa em alguns modelos rosca esquerda e outros rosca direita note que o fio dessa máquina está bem curtinho ainda dava para a gente utilizar mais um pouco mas como a gente vai cortar uma grama com esse equipamento e eu já quero estar cortando direto eu já vou substituir e faço o vídeo para vocês senão eu não vou ou não vou conseguir fazer o vídeo para vocês mostrando mas isso aqui poderia cortar mais um pedaço assim ou seja, gastar cortando grama certo? então note que eu abri o equipamento através da polca que tem aqui embaixo muitas enroscas essa aqui deixa eu até conferir aqui essa é a rosca essa é a frouxa para a direita pessoal certo? a grande maioria frouxa é a rosca canhota então vejam só aqui a gente tem o carretel com o fio já utilizado e eu vou colocar esse fio de nylon aqui dentro certo? e aí o que acontece quando a gente faz isso note que a gente tem que tirar o carretel ou pode se fazer no lugar eu prefiro tirar o carretel tire a polca vai sair a tampa e vai sair a mola certo? a mola vai ter posição para apertar o carretel dentro do acoplador dentro do tambor do fio certo? a partir desse momento eu puxo o carretel para fora e note que a grande maioria do pessoal monta errado e acaba se desperdiçando muito fio por que que se desperdiça? porque quando a máquina chega com um pedaço desse tamanho ou mais já perde uns 70 cm de fio em todo o final por causa de qual motivo? por causa desse motivo aqui note que ali tem um nó certo? e esse nó ele é responsável para que? para travar o fio dentro do carretel eu até vou aproximar para vocês verem melhor aí vocês conseguem entender melhor segura aí tá pessoal? bora lá então o que que acontece? note que muitas vezes o pessoal acaba se machucando com o fio por que? o fio quando chega no final ele acaba tendo que ficar uma parte aqui dentro para ele não sair de dentro do carretel existem alguns modelos de carretel na minha concepção esse é o melhor modelo de carretel que tem pois é o carretel que corta mais baixo a grama certo? mas vejam só quando não tem o nó ele tem que ficar travado aqui dentro o fio certo? ou seja vai se perder um baita de um pedaço do fio aproximadamente 70 centímetros de frio se perde no final de cada carregamento do carretel certo? e nesse caso aqui se eu trabalhasse com a máquina mais um pouco eu ia perder menos de 20 centímetros de fio ou aproximadamente 20, 25 centímetros exagerando aí de fio certo? por que? por causa desse nó então como é que o pessoal normalmente monta? o pessoal normalmente monta o fio assim puxa no meio certo? e coloca aqui dentro no suporte que já vem pré-determinado vejam só seria isso aqui certo? só que isso aqui eu já perco na arrancada quando eu vou pro meio eu já perco 10 centímetros de fio porque automaticamente se eu já perdi 70 com 10 dá 80 centímetros certo? se eu vou perder de novo mais 80 centímetros ou seja em duas trocas eu perco 1,60m de fio aqui tem 3 metros de fio certo? então a ideia é economizar fio então o que a gente faz? a gente vai pegar o meio vai dividir o meio mas não ponta com ponta eu vou deixar uma ponta maior que a outra para que? para esse fio já sair nas medidas parecido o mais parecido possível certo? então após eu fazer isso aqui eu vou pegar e separei os fios deixei uma ponta sobrando aproximadamente uns 10 centímetros e dividi ele certo? ó dividi ele correto? agora eu estou com um lado de cá é o lado mais curto se vocês voltar o vídeo vocês vão ver que o lado mais curto é esse aqui então o que que eu vou fazer? eu vou fazer um nozinho aqui ó certo? da mesma forma para a gente montar anteriormente que nem estava ali ou seja agora eu só vou serrar o nó ok? beleza? então agora diante disso eu vou fazer o que? eu vou colocar o fio dentro do carretel se eu colocar ali dentro do carretel eu posso colocar ele assim ó da mesma maneira que era aplicado antes porém vai ficar com nó eu já me machuquei com a máquina cortando grama a partir do momento que não tinha nó que o fio acabou saindo na rotação eu sempre uso a proteção no caso aqui ela está virada mas eu sempre uso a proteção para baixo mas mesmo assim pode passar agora eu vou enrolar ele bem esticadinho lá embaixo certo? então aqui a gente está carregando o carretel normalmente pessoal tem carretel que vai um pouquinho mais de 3 metros tem carretel que vai um pouquinho menos de 3 metros certo? agora aqui eu tenho esses furos que é para fazer essa trava aqui certo? eu continuo com o fio de baixo até o outro lado certo? então agora eu estou com as pontas de fio todas travadas eu posso soltar o carretel porque ele não vai sair mais daquela posição então diante disso ele já está apto ou já está habilitado para a gente carregar novamente o nosso carretel e seguir botando pressão para quem não sabe nós já trabalhamos muitos anos cortando grama hoje vocês vêem vídeo de mecânica mas a gente já cortou grama muitas das vezes e também já fizemos muitas obras próprias minhas através das minhas mãos sobre o entendimento do senhor certo? então vejam só deixa eu só prender ele aqui de novo bem preso e agora o que eu vou fazer? eu vou colocar ele cuidando a posição do freio ou seja o freio dele é para cima quanto mais eu trabalho aqui pessoal melhor é teria que puxar mais mas eu estou sem luva não vou conseguir fazer ele arrochar então a trava dele é para cima para que essa trava para cima é para a gente limitar ela certo? então vamos colocar ele agora na posição vou colocar um fio para um lado e outro fio ou oposto note que eu enrolei os dois fios no mesmo sentido para que para a hora que eu for frouxar um automaticamente eu frouxe todos certo? então agora eu vou colocar ele aqui dentro e vou puxar as pontinhas ó achei a pontinha certo? agora esse aqui também ok? diante disso eu vou colocar a mola novamente e a tampa certo? e a tampa agora note que eu consigo acoplá-la aqui e eu consigo diminuir o fio ok? então agora eu vou posicionar a máquina para vocês para vocês ver aí a montagem do carretel deixa eu colocar aqui embaixo para vocês ver a montagem do carretel lembrando que eu sempre utilizo a proteção pessoal a minha proteção está assim por causa da na hora de armazenar a máquina mas não trabalhe sem proteção correto? beleza então aí a máquina já está na posição de trabalho ok? agora eu vou colocar o carretel no lugar novamente note que aqui é uma polca sextavada também para quê? para ver o travamento agora eu vou entrar com a polca na parte de baixo do carretel certo? e agora eu determino o tamanho que eu quero trabalhar com o fio note o carretel externo rodando certo? se eu quiser diminuir o fio para não desperdiçar eu faço o que? eu recolho o carretel novamente sentido oposto que ele girou certo? se eu caprichar mais quanto mais eu caprichar mais as pontas ficam parecidas certo? então o que acontece toda vez que uma ponta trabalha maior do que a outra eu tenho um desperdício também já no início da roçada pois não vai distribuir o corte em ambas as pontas vocês podem ver que quando a máquina trabalhar ela vai emparelhar as duas pontas se vocês vier aqui embaixo e fazer a medição a medição aqui vocês vão ver que as pontas vão estar iguais a partir do momento que a máquina girar e trabalhar então aqui ela está um pouco diferente aproximadamente uns 3 4 centímetros diferente devido ao deslocamento que eu fiz mas se eu tivesse colocado no meio ia estar bem mais diferente essas pontas porque sempre fica uma ponta em um quarto ou melhor em meia volta na frente da outra como eu enrolo para os dois lados ou seja uma ponta está saindo aqui e eu tenho toda essa diferença aqui para o outro lado por isso que eu tenho que colocar as pontas trespassadas certo para não dar esse essa posição aqui essa diferença digamos assim e também se eu quiser acertar melhor eu posso mudar também de posição se eu trocasse os buracos eu até posso trocar para vocês ver como vai mudar o tamanho vou tirar o carretel novamente e vou mudar a posição do carretel vou fechar ele aqui o que está saindo lá vai sair para cá agora deixa ver se eu consigo tirar aqui sem maiores problemas vamos mudá-lo aqui com carretel e tudo com heliose e tudo melhor dizendo olha para vocês ver mais bonito ficou ainda certo então isso tudo para que tudo para economizar um cordão pois a gente deve economizar o máximo possível para poder sobrar o máximo possível certo então aqui agora a máquina já está habilitada para entrar em funcionamento agora é só fazer o aperto e fazer a regulagem do tamanho que eu quero aí trabalhar com a máquina certo tamanho do fio que eu quero utilizar certo então assim a gente monta o cordão em uma roçadeira certo esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós tenham todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui